O mês de junho também foi um mês de compras picadas aqui em casa, de hortifruti, supermercado e também depois que eu fiz a minha compra do mês o Guanabara liberou a semana da limpeza geralmente é onde eu compro todos os materiais de limpeza daqui de casa e eu faço o estoque para o ano inteiro só que dessa vez em 2018 eles lançaram a semana, se não me engano, a semana limpa geral que foi, eu até mostrei aqui para vocês que eu comprei detergente, comprei bastante amaciante e agora eu comprei, ó, sabão líquido, vem conferir a minha compra até que eu fui muito contida dessa vez, eu até fui num caixa rápido de 15 volumes e só comprei 14, né? mas vamos lá, eu comprei essa pastilha adesiva para vaso sanitário que eu uso bastante aqui em casa eu ainda tenho duas caixinhas dessa fechada, comprei mais quatro e espero mais ou menos até agosto, julho que tenha outras ofertas dela, porque é essa que eu uso para lavar roupa, que foi o que o meu foco, gente, nessa semana da limpeza foi sabão líquido então eu comprei quatro garrafas desse Ariel com Downy, que é o roxinho, que eu mais gosto do perfume dele comprei quatro desses, comprei duas garrafas de brilhante de 3 litros cada vou mostrar aqui para vocês, ó, limpa muito bem, adorei esse sabão, gente, muito bem mesmo não tinha promoção de homo líquido, só do homo multi-ação, eu queria o puro cuidado, não tinha, fui de brilhante e comprei, gente, adoro testar sabão novo, comprei esse Urca, o Urca eu já usava maciante, desinfetante, gosto bastante comprei para testar esse lava-roupa líquido, ele é mais diluído, ele não é concentrado como os outros e aí vou dar o voto de confiança, depois eu faço resenha aqui no canal comprei também esse Uau Cloroativo, tinha promoção do Vim, eu sempre compro Vim, mas o Uau, gente, é uma marca muito boa se não me engano é do grupo inglesa, então eu comprei esse aqui, ó, multi-uso cloroativo para limpar diz que branqueia, desinfeta e limpa, é um 4 em 1, tem chance para ele porque eu sei que a marca é muito boa e na promoção, ó, leve 3, pague 2, outra promoção também, ó, foi do Vênis, comprei esse Vênis em pó vocês sabem que eu adoro, né, para tirar manchas, já é a versão Gold, né, uma versão mais intensa, né, para tirar manchas uma versão branca, uma versão rosa e comprei também sabão de coco e no ano que tinha acabado aqui em casa precisava, fui lá e comprei. Semana da limpeza, gente, para mim, garantiu sabão aí para eu lavar a roupa muito tempo isso aqui, ó, tem 1,2 litros do Ariel, rende 3 litros normais, né, porque esse aqui é concentrado e esses são sabões diluídos. Deixa eu até contar uma história para vocês, gente lá no mercado tinha uma moça que falou que não ia comprar Ariel porque ele só tinha 1,2 litros e esse aqui tinha 3. Eu falei, gente, mas essa mulher esqueceu que esse aqui é 1,2 concentrado esse aqui é diluído, esse aqui você usa meia tampa, esse aqui você usa quase duas hoje, então acaba que você gasta muito mais desse do que desse, mas enfim, esse aqui eu gosto para usar nas roupas do corpo, minha, do Rodrigo, do Ivan e brilhante esses outros sabões assim, sabões assim que a gente tem, eu gosto para limpeza de roupa de cama, mesa, banho, essas coisas todas, enfim, tá aí, semana da limpeza feita. Já nas compras do hortifruti desse mês eu comecei com as pequenas compras na primeira quinzena, eu comecei comprando laranja pera para a gente fazer bastante suco aqui em casa, mas eu não fui suficiente para uma semaninha. Também comprei limão, meu marido tem feito bastante limonada, eu também tenho usado aqui para botar no feijão. Batata doce também, duas bem grandes e esse suco verde aqui, que na verdade é um suco refrescante, gente. Ele tem laranja, couve, gengibre, hortelã, é uma delícia. Banana prata também, estava verdinha, mas estava boa. E esse molho de tomate aqui, ó, também não tinha muita coisa assim, diferente, a gente não estava achando o que a gente consome aqui em casa, comprei uma coisa da mangiare. Na lista de composição dele, mostrar para vocês, tem o tomate, né, obviamente, né, em destaque, manjericão, sal, tinha regulador de acidez, não gosto disso, mas era o que tinha, e cenoura também, para finalizar essas compras. Cheguei agora da última compra de hortifruti do mês de junho, e vou dividir com você dessa compra, dizer que eu estava ávida por fazê-la, porque as frutas aqui de casa acabaram, para a hora de repor, bora lá. Começar por aqui, eu comprei uva verde, sem semente, até para o Ivan poder comer, não tinha a roxinha, sem semente, comprei essa mesmo, ele gosta, a gente vai comendo. Aqui tem banana da água, que a gente tem feito aqui, panquequinha, bolo de banana, ou bananinha, né, frita, né, que a gente faz na grelha, e banana prata para ir a gente comendo. Aqui tem um maracujá, eu tenho feito bastante suco concentrado de maracujá, pelo menos dado um golinho para o Ivan por dia, tem ajudado bastante ao ritmo daqui de casa não ficar insano. Comprei um kiwi, que eu vou fazer salada de fruta, dois mamão papaya, três manga palmer, duas ameixas, dessas ameixas aqui importadas, um limão siciliano para fazer meu risotinho, aqui tem laranja lima, ali tem água de coco, que eu vou fazer umas batidinhas de fruta e leite de coco com chocolate, que eu amo, aqui tem requeijão de soja, tradicional, sem nada, muito bom, adoro para usar nas receitas, para quem não pode comer coisa com leite, o requeijão de soja, ele substitui tanto o creme de leite, quanto o requeijão normal, tradicional. Aqui eu comprei duas cebolas, essa bem grande, aqui temos um melão cantalú, que eu chamo de melão orange pela laranjinha, aqui nós temos couve para fazer caldo verde, batata doce e uma abobrinha, que vai também no risoto que eu vou fazer. Para cá a gente tem espinafre, batata barô ou mandioquinha, como em algumas regiões chamam, batata inglesa, pimentão colorido, eu já compro picadinho assim, que eu guardo no congelador, toda vez que eu preciso eu pego um pouquinho para colocar na comida, e alface americana, esqueci de mostrar aqui no fundo o biscoito papa ovo que o Ivan come, também não tem leite na composição, e ele adora. E é isso gente, essas aqui foram as minhas compras para segunda quinzena de junho, né, algumas coisas aqui vão acabar muito antes, né, do mês acabar, mas aí eu vou esperar o mês virar para poder comprar, aqui por exemplo vai dar para fazer, ó, essa cebola dá para fazer de fazer comida essa semana, ela é grande, né, e eu ainda tenho mais duas pequenas na geladeira, assim como batata doce eu tenho ainda mais duas, mas, por exemplo, as frutas eu não tinha nenhuma, então vocês podem ver que aqui está bem bastante abastecido, né, tem uva, tem dois tipos de banana, maracujá, kiwi, mamão, manga, e assim vai, né, tem um monte de opção. Então, o total da compra eu vou deixar aí na tela para vocês conferirem, e é isso. Essas compras, gente, eu faço na rede hortifruti, ó, deixa eu mostrar aqui o simbolozinho, tem aqui, ó, é na rede hortifruti, é uma rede que tem aqui no Rio Espírito Santo, se eu não me engano, e eu acho que só. É muito boa, é tudo muito fresco, tudo de qualidade, por isso que é um pouquinho mais caro, mas eu prefiro também, porque nem sempre eu tenho disposição de estar indo na feira aqui, porque é de manhã cedo, de manhã cedo eu trabalho, e estou na correria, e é isso. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, acompanhado um pouco dessas compras picadinhas que a gente fez aqui em casa, até o próximo mês, um beijo, tchau, tchau!